Chegou a hora de você adquirir suas células Live PO4 pelo melhor preço. Super promoção aí da Kingo para o Brasil. E o canal trouxe para vocês os melhores links, descontos que chegam aqui a 25%. Está começando agora, dia 16 do 9, 17 e 18 do 9, os melhores preços aí dessas células. Só para você ter uma ideia, essa célula aqui, a célula de 100 amperes nominal da Ever, fabricante Ever, vendedora Kingo. Essa célula é de 100 nominal, da 105 aqui testado no canal. Essa célula está com 25% de desconto, saindo a R$ 234,01. E essa aqui, Xodózinho, Calbê, essa aqui já estava, antes dessa promoção, já com super preço. Essa célula aqui, ela é de 88 amperes nominal e ela dá até 95. Essas duas células aqui, a gente fez o teste no canal, chegou a 95, praticamente 95 amperes hora. E veja, 1.9 quilos, 1.6 quilos, 95 amperes, sendo vendida como 88. Super preço. E na promoção de, que está começando agora, dia 16, que os links já estão aqui na descrição do vídeo, a Ever, 25% de desconto. Clica aí nesse link e confere. R$ 234,01. A Calbê, de 100 amperes, com 18% de desconto, saindo por R$ 258,82. E a Calbêzinha aí, Calbêzinha, Calbêzona, viu? De 88, que sai com 95 amperes real, R$ 212,00. Dá uma conferida nessa super promoção da Química, que a gente trouxe aí pra vocês. Os links aqui do canal na descrição do vídeo. E também fiz uma super seleção pra vocês. As melhores BMS, qual é a que Tarcísio usa aqui, que é top das galáxias? JKBMS. Muita gente comprou sem os acessórios corretos, depois fica lutando. Ativa? Como é que ativa? Já deixei o link completinho dela com o LCD. Pra quem comprou errado, sem o LCD, já deixei o link aí só com os acessórios, pra você comprar somente o que precisa, não gastar nem um centavo a mais. Deixei aí a JKBMS com os seus acessórios. Trouxe os outros que a gente comprou e testou aqui no canal. A gente compra, testa, aprova e passa pra vocês. A gente trouxe aí o link da Eltek. A Eltek não precisa nem falar. Qualidade absurda. Pra quem gosta, temos aqui a Dali. Também deixei aí links exclusivos aqui pra vocês conferirem na descrição do vídeo. E uma coisa importante. Os balanceadores ativos. Cadê o bichinho aqui? Deixa eu... Botei aonde? Aqui, achei. Vejam. Os balanceadores aqui ativos. Uma novidade importante que a gente vai mostrar pra vocês. Marca top. Balanceador ativo Eltek. Já tem aqui os equalizadores de bateria Eltek que a gente usa. A BMS Eltek. Pode-se dizer aí uma tecnologia excelente. Comparável aí a JKBMS. E os balanceadores referência. Quer melhor do que isso? Você pegar essa Eltek aqui. Cortar pela metade e manter a qualidade. E a gente deixou o link dessas aqui. Compramos dessa marca aqui que vai estar na descrição do vídeo. Não vou nem falar aqui. Vai estar balanceador ativo Eltek. E o outro. Mesmo hardware da Eltek. Pela metade do preço. Testado aqui no canal. E vocês vão conferir em breve. Mostrando aqui. O mesmo hardware. O mesmo componente. Porém uma leva a marca Eltek. Que é reconhecida. A outra. É uma outra marca. Com a mesma plaquinha. Mesmo hardware da Eltek. Só que pela metade do preço. Então confere tudo aí na descrição do vídeo. E não deixa de aproveitar. A hora é agora. Como eu disse. Remessa conforme. Depois que tiver no site. Essas aqui que hoje você paga R$300. E R$40 vai para R$700. Vai no mínimo aí ficar 92% mais caro. Então a hora é agora. Está taxando algumas? Comprei R$20. Taxou duas. As duas que foram taxadas. Foi uma de R$70. E uma de R$71. Você pegar o preço. E aplicar essas taxas. E pensar depois no remessa conforme. Que você vai estar com R$350. E ainda vai aplicar praticamente o dobro. Vai para R$700. Muito melhor no sistema da loteria agora. Pagando uma taxinha dessa aí. Beleza? Dá uma conferida. A hora é agora. Agora.